O especial tá de volta. O especial tá pronto. Chegando ao destino, senhor, a casa de Albert Hemhock está logo à frente. Parece bem normal do lado de fora. Vamos checar a porta. A porta está aberta. Nenhum sinal de arrombamento. A casa parece bem cuidada. Nenhum sinal de briga. É assim que eles te pegam nos filmes de terror. Tudo parece super normal e aí... Não estamos em um filme, Carl. Apenas na casa de um diretor de cinema. Ah, mas eu tava pronto pro meu close. Para de fantasiar e procure pistas. Que roteiro é esse? Tá tão bonificado que fica difícil de ler a capa. Castelo do Terror. Uau, que nostalgia. Um filme de terror clássico. Parece que estão refilmando. Alguém estava com o pé sujo. Não fui eu. Eu sempre limpo os pés antes de entrar na casa de alguém. Hum... Essas pegadas vão na direção oposta de nós e ainda estão frescas. Alguém ainda pode estar aqui. Uuuh, assustador. Meu close tá chegando. Eu posso sentir. Alfred, tô enviando uma amostra de lama que encontramos aqui pra análise. Me avise o que encontrar. Prontamente, senhor. Hum... Interessante. As pegadas desapareceram. Grandes deusas. Quantos livros. Ai, cara. Seria tão legal se ele tivesse uma sala secreta escondida atrás da estante. Que nem nos filmes. Hum... Minha nossa, eu tava certo. Boa intuição, Clark. A luva de ouro por frenesino. Legal. Hum... Tem muita coisa escrita aqui. Parecem ideias para filmes. Continuem procurando. Deve ter mais por aqui. Ah, uma antiga câmera Banana Vision. Costumava ser o padrão ouro do cinema pra se filmar blockbusters. Tá bom. Isso é um item de colecionador esquisito. Um quadrado de tapete vermelho. Pra quando não se quer desenrolar tudo? Genial! Legal. Ah, já sei o que é isso. Batman, diga seu nome e papel pra câmera. Não. Você não é nada divertido, sabia? Diana, faz você. E... Ação! Diana Prince. Lendo pra Mulher Maravilha. Você nasceu pra isso! Deve ser um item de colecionador. Ah, que estátua mais chique. Deve ser a cenográfica. Nunca vi uma estátua tão... Viva antes. Senhor, tem o resultado da suposta lama que encontrou. Ótimo. O que estamos vendo? Parece ser composta majoritariamente por silicato de alumínio e água, senhor. Hum... Silicato de alumínio e água. É barro. Bravo, Bat-detetive. Você desventou o mistério. É mesmo o maior detetive do mundo. Cara de barro. Revisitando velhas cenas do crime agora? Ah, não, Batman. Só vim pegar umas coisinhas para um... amigo. Não acredito em nada disso. E receio que nós não nos conhecemos. Bruce, poderia nos apresentar? Basil Carro. Vulgo, cara de barro. Antigo vilão de segunda categoria e nosso atual problema. Com péssimo temperamento e um superpoder perigoso. Segunda categoria? Esse é o meu legado? Tive carreira ilustre, sabia? Tá, claro que teve. Até socar aquele diretor no rosto, ser despedido e recorrer a uma vida no crime. O crítico nunca aprecia o trabalho. Não estou aqui para ser uma ameaça, mas para fazer arte. Eles acham que podem refilmar o castelo do terror sem mim? Eu sou a alma desse filme. Vou mostrar para eles. Para todos! Vou re-refilmar Castelo do Terror com a melhor equipe que Happy Harbor tem a oferecer. E seria sábio não ficarem no meu caminho. Sem chance, cara de barro. Não temos tempo para isso. Nos diga onde Albert Hancock está, agora. Como se eu fosse divulgar isso? Onde está o seu senso de drama e intriga? Terão que me encontrar primeiro. Aí, volta aqui. É, ele faz muito isso. Vamos ter que pegar ele no próximo lugar. Alfred, procure todos que fazem parte da produção de Castelo do Terror e que estão na área atualmente. Ah, parece que vários membros do alto escalão da produção estão em Happy Harbor esta tarde, patrão Wayne. Faça um recorte dos mais bem pagos. O cara de barro só quer trabalhar com os melhores. Então vai atrás deles primeiro. Aqui está, senhor. Os membros da equipe mais bem pagos são Albert Hancock, Robert Dinkins e Clinton Scarantino. Todos lendas do cinema. Aí está. Esses são os caras que o cara de barro quer. Marque a localização deles. Com sorte, chegaremos lá primeiro. É pra já. Parece que Clinton Scarantino está perto de vocês. Vamos enviar as coordenadas. Hora de perseguir um homem, um mito e eu acho uma lenda. O prêmio Omar que o Albert ganhou por psicótico. Cinema poesia. Só um momento, por favor. A Liga da Justiça precisa de um tempinho pra formular um plano ou algo parecido. Eu preferia por dentro. Super, é com você. Por que alguém largaria isso aqui? Clinton, eu suponho. Sinto muito. Sem autógrafos agora. Estou muito ocupado. Não estamos aqui pra isso. Acreditamos que você possa ser alvo de um criminoso violento e a sua segurança está em risco. Tá, beleza. Como se eu não tivesse passado por isso antes. Eu era um bad boy, cara. Tô ciente de como é. Isso é diferente. Você não faz ideia no que tá se metendo. Venha conosco e poderemos protegê-lo. Não preciso ser salvo, lindinha. Estou aqui por vontade própria, trabalhando com o meu velho amigo Albert Hemhock. O quê? Que legal. Mas você precisa vir com a gente. Então, Clinton, vamos nessa. Clinton, esses brutos estão incomodando? Mais ou menos. Vamos sair daqui, Bert. Não! Parados aí! Esse não é o lendário diretor de cinema Albert Hemhock. Cara de barro, apareça! Ah, Liga da Justiça. Parabéns por verem através da minha astúcia. Vejo que já conheceram o meu especialista em efeitos especiais, Clinton's Carantino. O lendário e extraordinário pirotécnico. Junto a Albert Hemhock, vamos fazer história! Desista, cara de barro. Deixe ele em paz e ninguém se machuca. É hilário você pensar que eu sequer cogitaria isso. Só faria isso, obrigado. É com vocês, Liga da Justiça. É pra estourar a boca do balão. E suportelos ocupados. Eu sou o maior ator transmorfo de todos. Tô ficando entediado, Liga da Justiça. Não abra isso em lugar fechado. Tente este tamanho aqui. É pra estourar a boca do balão. Pra quem se diz do grupo dos mocinhos? Você não é nada generoso, Batman. Não importa. Eu não preciso lutar com vocês. Já peguei o que precisava. Ótimo, ele está em movimento. Alvred, precisamos localizar nosso próximo alvo. E rápido. Marcado, senhor. O senhor parece estar procurando pelo senhor Robert Dinkins. Boa sorte. Não fica assim, Batman. Fico feliz em ajudar. Olha, eu sei que você não me conhece e eu meio que só ouvi falar de você. Mas precisa confiar em mim. Temos que ir. O quê? Por quê? Estou ocupado procurando locações pro meu projeto. Não tão ocupado quanto você vai ficar fazendo filmes pra um monstro. Então, quer sair daqui ou não? Ah, não perdem tempo, né, Liga da Justiça? Quem é você? Deixa ele em paz, cara de barro. Afinal, o que é que você quer com ele? Ah, que tolícia minha. Ah, que tolícia minha. Esse é o famoso Robert Dinkins, meu futuro fotógrafo. Ele ainda não sabe disso. Mas vai ter um close no maior filme que o mundo já viu. Ah, não. Tá tranquilo. Obrigado. Preceio que a participação seja obrigatória, Sr. Dinkins. Isso sim que é um quadro congelado. Se quiserem o Sr. Dinkins de volta à Liga da Justiça, vão ter que lutar comigo. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Não deixe isso. Que tal lutar contra uma nova flota? Mais, mais, consentimento! Tenha uma presença explosiva. Não se preocupa. Ah, isso, brilhante! Vai render um ótimo segundo ato. Desista logo, cara de barro. Você não pode forçar as pessoas a fazerem coisas pra você. Não dá pra fazer nada assim. Muito menos um filme. Besteira! Já está tomando forma. Junte-se a mim no meu próximo lançamento. Vai ser um verdadeiro arrasa-quarteirões. Droga! Ele escapou de novo! Pra onde ele foi agora? A equipe de produção está completa. Então a pergunta que fica é... Do que mais ele precisa? Perdoe a intromissão, patrão Wayne. Acredito que ele está tentando roubar um banco agora. É claro. Ele precisa de dinheiro. Obrigado pela informação, Alfred. Pra onde vamos? Enviando a localização, senhor. Boa sorte. Vocês têm certeza disso? Ataque especial pronto. Bem-vindos, amigos. E bem a tempo. Estou fazendo um pequeno saque. Tenho certeza de que vocês sabem que financiar um filme pode ser bastante custoso. Você não vai alugar nenhum com esse dinheiro, cara de barro. Devolva ele pro banco. Não! Eu preciso! Nós pagamos os nossos artistas aqui. Muito bom. Mas você não pode pagá-los com o dinheiro roubado. Devolva ou vamos forçá-lo a isso. Ah, por favor! Vocês fracassaram em me forçar a fazer qualquer coisa até agora. Então, por que começar agora? Além disso, se não conseguem me deter, como vão conseguir me obrigar? Ele não foi pário. Eu me volto a você! É o barro da vida! Espero que você não tenha alergia. Ah, cara, pro esgoto de novo! Eu acabei de mandar lavar minha roupa! Esquece. Olha ele ali! Existentes, não? Me deem licença enquanto faço minha saída. Ataque especial, pronto. Cara, eu adoro fazer isso. Vocês iam lutar sem mim, seus tontos! Magoei! Isso é o que vocês fazem melhor! Vocês magoam as pessoas! Vencemos! Eu acho que eu devia ter ficado de fora dessa! Pra mim? Eu? E aí Se inscreva no canal. 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 GG. Mais um item pro Superman. Nada está longe demais pro Superman. Achou que não tinha te visto aí, né? Ótimo. Eu adoro terminar o que os outros começaram. Você tá fora. Você tá fora. Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum. Boa noite a todos. Apetrejos nunca são demais. Eu tô vendo ele. Esconde, esconde. Parado aí. Ah, aí estão vocês. Estarei morrendo se precisarem de mim. Faz, faz, consentimento. Que tal lutar contra uma nova forma? Eu sou a estrela mais brilhante que esta cidade verá. Ir do palco com uma salva de palmas. Cling, cling. 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 Ataque especial Vem aqui, cara de barro Acho que até eu estou ficando perdido aqui A saída deve ser por aqui Vitória Apetrejos nunca são demais Não abra isso em lugar fechado É pra estourar a boca do balão Estarei por perto se precisarem de mim O especial dá de volta Entra, centro do palco Para, cara de barro Não faça machucar você Isso pode ser útil Vê pra mim se esse batarangue é o explosivo ou não Obrigado Apetrejos nunca são demais Vê pra mim se esse batarangue é o explosivo ou não Obrigado Obrigado Melhor se segurar nisso Não se preocupe Eu não vou a lugar nenhum Fim da linha, cara de barro Você está encurralado Nunca! Jamais estarei encurralado Enquanto tiver meu sonho para me mover rumo à grandeza Você não tem sonhos, Batman? Um desejo de criar alguma coisa? Por que não me entende? Me deixe em paz! Só estou tentando fazer arte aqui Diga isso pra equipe que você sequestrou Tenho certeza que eles têm outra visão disso Você não é um artista Jamais entenderá como é difícil ver sua criação ser roubada de você Castelo do Terror era meu E foi roubado de mim E eu nunca vou tê-lo de novo Então deixa eu fazer o meu filme E eu juro que nunca mais farei nada de mal novamente Como se eu tivesse razões para confiar em você Ah, que seja Mas como eu disse Não podem me impedir se não souberem para onde estou indo Olha, não me julguem, mas Eu meio que estou começando a me sentir mal pelo cara Eu também Talvez ele esteja mesmo só tentando fazer um filme, Bruce Não deixem ele enganar vocês É isso que torna ele perigoso Está usando as próprias emoções para se alimentar das emoções de vocês Mantenham a cabeça fria e vamos descobrir para onde ele está indo Ele precisa de uma locação para gravar o filme Olha, o cara de barro derrubou isso aqui Hum, um cartão de acesso Alfred, encontre a localização da fechadura que corresponde ao sinal deste cartão Sim, senhor, já o fiz Parece pertencer a um dos galpões da Whitecap E de acordo com as minhas informações Esse galpão em específico foi alugado para as filmagens da refilmagem de Castelo do Terror Pegamos ele O cara não conseguiu evitar esse ponto fraco Alfred, definir curso para o galpão Está na hora dessa produção entrar na posse e ser encerrada de uma vez por todas O Batman não relaxa nunca, né? Sem dúvida alguma, ele é o cara de capa mais sério que eu já conheci Super, é com você Super, é com você Obrigado, não sei 砂 Tá bom, quem mais está preparado para colocar o ponto final desse roteiro? Porque eu estou. Estou ansioso para ver o desfecho, mas acho relevante apontar que eu também me sinto um pouco mal pelo cavalheiro. Como o ator shakespeariano que sou, consigo me identificar com as dificuldades pelas quais Basil parece estar passando. É difícil entrar nessa indústria e depois ver sua carreira escapar das suas mãos como se não fosse nada. Tudo por causa de uma escolha ruim após um acidente. Ele o fez por amor e acabou perdendo o rumo, como muitos. Não me faça sentir mal por esse cara, Alfred. Ele é um criminoso e precisa pagar pelos crimes que cometeu. É claro, senhor. Estou apenas pedindo que considere a necessidade de reabilitação e ajuda nesse processo. Tá, claro que seja. Farei isso quando o criminoso merecer. Anda! Fala! Pela porta entra a Liga da Justiça. Os três salvadores de Happy Harbor vieram encontrar a morte. Estão aqui para esmagar as esperanças e os sonhos de todas as pessoas que só estão tentando ganhar a vida neste mundo cruel. As mãos deles estão vermelhas pelas pessoas que ousaram se opor a eles. Heróis ou vilões? A diferença se embaça. A água se enlameia. Será que eles estariam dispostos a mudar sua forma de agir para verdadeiramente ajudar alguém? A escolha é deles. Ah, sim. Que bela entrada. A introdução perfeita para o meu grande final. Bem-vindos todos ao meu estúdio de ponta. Todo preparado para filmar um espetáculo cinematográfico. A equipe está aqui. As luzes estão acesas. As pirotecnias estão preparadas. E agora? Gômero! Ação! Não abra isso em um lugar fechado. Eu sou o maior ator transformador de todos! Estarei por perto se precisarem de mim. Este é o fim, rapaz! Faz consentimento! Mostra quem fez isso com você. O especial está de volta. Eu não vou a lugar nenhum, liga da justiça. Mulher maravilha ao resgate. Eu também não gostava de morceiros. E corta! Encerramos! Obrigado, liga da justiça. Vocês salvaram o dia novamente. É, somos muito gratos a vocês. Agora vamos encontrar uma linda maneira de sair daqui. Ah, é. Foi lindo, não foi? A pós-produção vai ser ótima. Já chega disso, cara de barro. Esse filme jamais verá a luz do dia. Ah, você vai continuar a pisar nas esperanças e nos sonhos de criminosos que só querem deixar sua marca no mundo? Eu poderia ser um impostor, Batman. Depois do meu acidente, ninguém queria me contratar. Tive que usar o barro para resolver isso. Tudo o que eu queria era tomar o que era meu de direito e revisitar meu lugar ao sol. Sinto muito. Eu não faço as regras, mas criminosos não podem ser estrelas de cinema. Hora de entregar você às autoridades. Sinto muito, Batman, mas não posso permitir isso. Esse homem claramente precisa de ajuda e acho que podemos fornecer isso a ele. Não precisa terminar assim. Alfred, se me permite, ser um herói não está no fato de ser justo e dar chances de redenção? Posso não ser o seu pai, mas cuidei do senhor como se fosse meu filho. Deixe seu pai orgulhoso e faça a escolha certa. E se me permite ser ousado, ainda me deixará bastante orgulhoso a fazê-lo. Alfred. Sim, meu garoto. Seja melhor do que isso e ajude essa alma desviada a reencontrar o caminho certo. Ajude a reformar esta alma desviada e escreva um novo roteiro para a vida dele. Sabe, Batman, você podia transformar isso em tendência. Terapia pela Sétima Arte. Uma experiência cinematográfica de reabilitação para os de inclinação vilanesca. Ah, é? E quem vai organizar isso, hein? Você? Poderíamos ajudar, não é, pessoal? Eu mesmo passei por algo do tipo e sei como é difícil. E depois do que fizeram pela gente, trabalharia feliz ao lado da Liga da Justiça. Quem desperdiçaria uma chance de autoindulgência territorial como essa? Eu me voluntaria de coração a dirigir e ensinar. O que é um filme sem um fotógrafo? Ofereço os meus serviços como professor de câmera. Não estou familiarizada com a telona, mas se eu puder ajudar de alguma forma, contem comigo. Contem comigo também. Eu sempre quis estar num filme. Minha nossa, todas essas estrelas juntas vão necessitar de um orçamento estelar, né? O que é que você me diz, Batman? Tá, vou financiar o programa, mas eu que vou produzir também, para poder ficar de olho no cara de barro. E ele precisa jurar ser um aliado de Gotham City, se quiser ter chance de uma sequência. Prometo! Não vai se arrepender disso, Batman. Juntos vamos fazer algo bastante especial. Luz, câmera, close no Bézio, Carlo, em seu triunfal retorno em Aurora da Justiça! Tomada 52 e ação! Sei que o senhor tem muito a fazer em Happy Harbor, Patrão Wayne, mas estarei aguardando no Monte da Justiça se precisar de mim. Eu sempre vou precisar de você, mais do que imagina. Nos vemos mais tarde, Alfred. Pode esquentar a água. Bom saber que minha situação empregatícia está consolidada. Agora vá, senhor. O senhor tem coisas a fazer. Digo o mesmo. Até mais. Vamos ao trabalho, Jimmy. Querem ensaiar mais coreografias de luta? Amigos, atores, caipinas, até o nosso reencontro! Preciso pesquisar mais locações. Ataque especial. Pronto para a ação. Essa produção vai ser um arraso. Descuro pesquisar mais locações. Para ação. Descuro pesquisar. Descuro pesquisar. Descuro pesquisar. Descuro pesquisar. Descuro pesquisar. Deveja essa foto. Rescuro pesquisar. Pazais. Descuro pesquisar. Descuro pesquisar. Pronto para o seu close? Você sabia? O Superman veio de um planeta chamado Planeta dos Fracassados Fedorentos. O amplo ar livre. A CIDADE NO BRASIL